E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rogar? Nesse vídeo eu trago para vocês um comparativo entre os SUVs compactos para PCD mais desejados na atualidade o T-Cross Sense e a Tracker na versão PCD além de serem os mais desejados, foram os últimos lançamentos inéditos no segmento de SUV PCD o T-Cross veio no segundo semestre de ano passado o primeiro com motor turbo e a Tracker foi lançada agora em março para PCD e os dois mexeram bastante com o mercado de SUVs compactos e além disso eles têm muito em comum são os únicos SUVs compactos para PCD com motor turbo também são os únicos com 6 airbags e vêm com bastante itens de série mas afinal, qual é o mais interessante? eu usei como base a planilha que eu elaborei que tem as principais informações sobre todos os SUVs compactos para PCD o link para a planilha está na descrição e aí eu comparei item a item de cada um desses modelos elencando algumas coisas que são mais importantes para a gente dar nota para cada um e identificar qual teria o melhor custo-benefício lembrando que não tem o melhor carro tem o carro ideal para cada perfil no momento que eu estou gravando esse vídeo hoje é 15 de abril o T-Cross está com as vendas suspensas para PCD não quer dizer que o carro saiu de linha o carro ainda é disponível para PCD mas foram suspensos novos pedidos devido a situação de paralisação da maior parte das fábricas de isolamento que nós estamos vivendo hoje também devido ao tempo de espera do T-Cross que estava de aproximadamente 6 meses foram feitos muitos pedidos no início desse ano para cá então eles suspenderam temporariamente os novos pedidos para o T-Cross Sense está para ser lançado também aí da Volkswagen Univus obviamente vai ter a inversão PCD porque ele vai ser posicionado com uma faixa de preço um pouco abaixo do T-Cross mas no momento que a gente tem é o T-Cross por isso que nós vamos fazer a comparação dos dois se vocês quiserem depois eu faço a comparação com o Nivus após o lançamento o primeiro item que eu vou comparar é custo no custo o T-Cross é o mais caro de todo subscompacto para PCD com isenção de IPI e de CMS ele fica por R$ 57.630 enquanto o Tracker é o segundo mais caro e fica por R$ 56.877 são R$ 700 e poucos de diferença então a Tracker sai vantagem nesse quesito o T-Cross quando foi lançado ele foi lançado com a promoção de 3 revisões gratuitas as 3 primeiras revisões serem gratuitas pagas pela Volkswagen mas depois eles tiraram esse benefício da versão PCD então hoje quem adquire o T-Cross Sense paga por todas as revisões consultando pelo site da Volkswagen o T-Cross Sense já aparece lá entre as opções e dá para consultar o valor de cada revisão elas são a cada 10 mil quilômetros e somando tudo até os 60 mil quilômetros as revisões do T-Cross ficam em um pouco menos de R$ 3.500 fazendo a mesma consulta pelo site da Chevrolet lá eles não diferenciam o valor de revisões da 1.0 para 1.2 o valor é o mesmo e as revisões também são a cada 10 mil quilômetros somando as 6 primeiras até os 60 mil quilômetros o Tracker tem revisão declarada de R$ 3.012 no geral a Tracker tem vantagem no custo por ser mais barato e ter valor de revisões mais barato também o segundo item que eu vou comparar vai ser o conjunto mecânico ambos são equipados com motor 1.0 turbo e câmbio automático de 6 velocidades só que o motor do T-Cross tem injeção direta então ele tem uma potência maior declarada no etanol de 128 cavalos a Tracker tem a mesma potência na gasolina no etanol 116 cavalos mas o que importa mesmo na hora de avaliar o conjunto mecânico é o peso-potência o T-Cross é um pouquinho mais pesado que a Tracker basicamente parte técnico mas o peso-potência devido a potência maior do T-Cross é favorável ao T-Cross ele tem o peso-potência abaixo de 10 de 9,78 e a Tracker tem o peso-potência de 10,59 eu andei nos dois carros mas só andei na Tracker 1.2 porém eu andei no Onix Plus 1.0 turbo ele é 80 kg mais leve do que a Tracker eu gostei do motor achei o motor bem esperto outros comparativos a gente vê por aí a gente vê que o motor da Chevrolet apesar de 116 cv ele tem surpreendido o grande temor em relação a Tracker é se esse motor 1.0 turbo vai ser suficiente para aguentar bem retomadas viagem um carro mais cheio ninguém até agora fez um teste real com o carro em situações de estrada então não dá para saber de qualquer forma olhando pelos números que a Tracker leva o próximo item é consumo no consumo o T-Cross quando foi lançado surpreendeu no consumo por ser 1.0 turbo os SUVs em geral são mais beberrões mesmo pelos números do Inmetro que é a base que a gente usa ele era o segundo mais econômico ele perdia só para o Kicks com o lançamento da Tracker a história mudou e a Tracker hoje é o SUV compacto mais econômico de todos pelo Inmetro ele faz 11,9 km por litro na gasolina na cidade e 13,7 km por litro na estrada está na tela usado o consumo em todos eles a Tracker leva então é um carro que vai beber menos a gente sabe que na prática os valores do Inmetro nunca são confirmados não são exatamente dá sempre maior o consumo mas de qualquer forma a gente tomando por base os números do Inmetro a Tracker leva em consumo eu não vou avaliar o design do carro porque design é muito pessoal pessoalmente eu prefiro o desenho da Tracker mas ambos são carros com desenhos modernos são bem completos externamente com roda de liga introduzores da cor do carro tem DRL tem um aerofólio atrás são carros modernos com desenho bonito a Tracker está em um lote promocional com visual idêntico da versão LT e após o fim desse lote promocional da Tracker o mais relevante que ela vai perder vão ser as rodas de liga e o resto são itens de perfumaria como capa do retrovisor a cor da barra de teto portanto em design eu vou dar um ponto para cada um por ser um item subjetivo então eu não vou avaliar como critério nesse comparativo design vou falar somente de acabamento do interior todo mundo sabe que o grande comentário do lançamento do T-Cross foi o acabamento com aspecto pobre muito plástico para todo lado plástico não era de boa qualidade de forma geral então realmente não vi ninguém falando bem do acabamento do T-Cross e eu concordo o acabamento merecia ser um pouco melhor um pouco mais esmerado e a Tracker apesar de também ter bastante plástico rígido para todo lado é um acabamento melhor tem uma parte do painel que é texturizado nas portas tem uma imitação de soft touch um material um pouco mais macio ali nas portas então a Tracker na minha opinião tem um acabamento melhor do que o T-Cross e leva nesse quesito o próximo item que eu vou comparar vai ser item de série também nesse primeiro lote da Tracker promocional ela está vindo bem completinha tanto por fora quanto por dentro mas na verdade mesmo após o termo desse lote a informação que a gente tem é que não vão ser muitos itens tirados internamente na verdade internamente ela vai perder só o tampão do porta-malas o resto vai permanecer então ela vem com a mídia de 8 polegadas vem com apoio de braço que é um item importante para PCD para quem guarda a cadeira de rodas sozinho no carro além de ser um item de conforto vem com painel completo com computador de bordo bem completo muitas informações vem com saída USB para quem vai atrás e o T-Cross vem também com uma mídia quando a de alta é para o CarPlay mas uma mídia de 6,5 polegadas uma mídia menor não vem com encosto de braço não tem saída USB para quem vai atrás também tem um painel completo com computador de bordo completo também e o mais importante é que a Tracker vem com piloto automático e o T-Cross não para mim é a grande crítica que eu faço a versão Sense é a falta do piloto automático mas de qualquer forma em itens de série a Tracker ganha ela é bem mais recheada do que o T-Cross o próximo item que eu vou comparar vai ser espaço interno nesse quesito o T-Cross sai na frente porque ele tem 2,65 entre eixos e a Tracker 2,57 na prática eu achei surpreendente o espaço interno da Tracker maior do que a Aparenta do que outros carros com o mesmo entre eixos mesmo assim o espaço interno do T-Cross sem dúvida é maior 2,65 de entre eixos tem um espaço maior para quem vai atrás para o motorista a situação é muito semelhante muito parecida tem um bom espaço nos dois por ser em SUVs o teto é alto então até uma pessoa de grande estatura como eu consegue uma boa posição os dois carros ambos tem também ajuste de altura e profundidade do volante e ajuste de altura no banco do motorista então a ergonomia para quem vai na frente ali é muito boa de qualquer forma em espaço interno o T-Cross sai na frente o próximo quesito que eu vou comparar vai ser porta-malas é um item muito importante principalmente para PCD para quem não usa cadeiras de rodas ou algum outro aparelho de auxílio mobilidade mais importante ainda ou para quem tem família de qualquer forma o porta-malas é sempre importante a gente avaliar e o porta-malas no formato original da Tracker é maior do que o do T-Cross são 393 litros contra 373 do T-Cross porém o T-Cross tem aquele artifício que você é mudar o ângulo do encosto do banco traseiro e aí o porta-malas vai para 420 litros porém como nós estamos avaliando aqui para PCD mesmo com esses 420 litros mesmo com o banco mais em pé não cabe a cadeira de rodas montada nenhum dos dois na verdade mas na Tracker cabe a cadeira tirando apenas uma roda dá para encostar ela no banco de traseiro ali colocar a roda na frente e sobra mais espaço na prática do que no T-Cross então em porta-malas a Tracker leva próximo item que eu vou comparar é segurança que eu acho fundamental e ambos os carros são muito seguros os dois tem 6 airbags tem controle de estabilidade de tração só que apenas os T-Cross tem freios adiços nas rodas traseiras e também só o T-Cross passou pelo latin cap o novo Tracker não passou ainda provavelmente vai ter uma boa nota a gente vê pelos testes do Onix mas de qualquer forma não tem a nota e o T-Cross tem 5 estrelas para adulto e 5 para criança data máxima e em segurança o T-Cross também leva não que a Tracker seja ruim mas no momento que a gente tem de formação é um ponto a mais para o T-Cross vou falar agora de tecnologia tecnologia considerando aí a mídia os itens de série também tecnológicos como controle de estabilidade de tração os dois tem controle de estabilidade de tração os dois tem a mídia mas a mídia da GM é mais moderna é maior são 8 polegadas a tela contra 6,5 polegadas do T-Cross da Volkswagen e é uma mídia mais completa tem até Wi-Fi a bordo apesar de não ser item de série versão PCD as primeiras unidades estão vindo não quer dizer que vai ter em todos daqui para frente mas é um item tecnológico a mais o OnStar ele também vem com o botãozinho do OnStar mas vem inativo na versão PCD DRL também é um item tecnológico de segurança os dois tem DRL controle de estabilidade o assistente partido em rampa também é tecnologia e vem presente nos dois também a direção dos dois é elétrica uma direção muito boa os dois tem volante multifuncional porém o volante multifuncional da GM na minha opinião é o melhor volante multifuncional para PCD principalmente para quem usa adaptação porque os comandos são todos concentrados do lado direito e a maior parte das pessoas que usam adaptação usa o lado esquerdo então eu gosto mais do volante multifuncional da GM considerando tudo isso a mídia o volante e tempo automático a Tracker leva sem dúvida esse item o último item que eu vou comparar é justamente o que deu mais polêmica no lançamento da Tracker que é a garantia o T-Cross vem com 3 anos de garantia é a garantia padrão do mercado hoje isso não é muito legal para PCD porque a gente tem que ficar 4 anos com o carro para ter nova isenção de ICMS então pelo menos um ano da maioria dos modelos a gente tem que arcar qualquer defeito de fábrica posterior nesse último ano a gente vai ter que bancar mas a Tracker nesse lote promocional ela veio com um ano apenas de garantia e muita gente caiu de pau em cima nas mídias falando que é garantia de geladeira que não pode um carro desse forte ter uma garantia dessas e o argumento da GM é que foi para economia de custos como lançaram um carro mais completo para economizar custo e caber nos 700 mil reais eles estão dando um ano de garantia só porém é possível adquirir em concessionária mais dois anos de garantia os valores variam muito eu já vi falarem aí de menos dois mil reais até quatro mil reais para dois anos de garantia mas vamos botar na média três mil reais que seja vale a pena como eu disse no início a Tracker é mais barata então comprando essa garantia extra ficaria mais cara mas eu acho que compensa porque ela vem com mais itens de série também quem está incomodado demais com isso daí pode esperar acabar esse lote promocional então a gente sabe ela vai ser lançada depois com uns três anos de garantia de qualquer forma o T-Cross leva o último item que é a garantia que vem com uns três anos padrão fechando nosso placar o T-Cross levou em cinco categorias e a Tracker levou em sete categorias portanto nesse momento a Tracker é um subcompacto para a PCD mais interessante do ponto de vista de custo-benefício por ser um carro mais completo com bom conjunto mecânico com bastante segurança com muitos itens de série com bom acabamento e se conseguir pegar esse lote promocional melhor ainda que vem igual a versão LT praticamente que é um carro de mais de 90 mil reais comprando com isenção vai pagar menos de 57 e no fim das contas mesmo após o lote promocional da Tracker eu ainda acho que ela vai ser um carro mais interessante que o T-Cross com o piloto automático principalmente um carro bem completo e qual a sua opinião sobre esse comparativo você acha que realmente a Tracker é um carro mais interessante hoje ou o T-Cross ainda é o preferido não deixa de comentar não deixa de dar o like para ajudar no canal e nos vemos no próximo vídeo no próximo vídeo